Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é quem fala o Zero X e bora pra mais um vídeozão de Yu-Gi-Oh! Dark Duel 2021 e bora! Bom pessoal, no vídeo passado a gente liberou o primeiro High Mage, que é o Anubisus e ganhamos do Yami Yugi. Cara, foi difícil, o cara já começa com o Slay e ferrar pela ação daquele jeito. Joy e Tiana. Daí qual era o combinado? O combinado era farmar na Tiana pra pegar Mystical Elf e Mystical Sand. Só que aí eu fui olhar o Drop List. Mystical Sand, Probe 2. Mystical Elf, Probe 2 também. E daí, mais embaixo do Drop List dizia Seto 2, Probe 30. Cara, Probe 30 é muito mais fácil pegar elas nele. Só que ele é muito hard. Então, eu recomendo pegar pelo menos uma Mystical Elf ali na Tiana e pegar a Mystical Sand, que também tá ali. Caso venha a Mystical Elf, outras, melhor ainda. Mas não foi o meu caso. O meu caso veio duas Mystical Sand primeiro e depois a Mystical Elf. Eu troquei totalmente o deck, né? Agora, o deck é todo de Female. Não é Family que se pronuncia, é Female mesmo, né? Estranho, né? Mas, vivendo e aprendendo, né? Em todas as Female aqui, né? E os Rock pra fazer a Mystical Sand e a carta da Mystical Sand completa, é claro. Reject, a Explosão do Kevinho e os equipes que equipam nela que eu tenho, né? Então, tá esses daí e a Mega Morph. Então, esse é o nosso atual deck. Então, eu resolvi não farmar mais nela. Deixei quieto. Vou liberar o Seto 2 e vou tentar farmar nele, né? Se a gente ficar perdendo muitas e eu ver que não tá valendo a pena... Aí tá, a gente volta na Tiana e pega. Mas, cara, eu acho que esse deck a gente dá conta, tá ligado? Eu acho, pelo menos. Então, a gente vem aqui pra enfrentar o Kepura. Primeiramente, o Miado Meiji, né? Depois, a gente enfrenta lá o Kepura. O deck tá da hora. E só bora, né? Sem duelhinhos ali na Tiana, foi bem de boa, né? Se pá, até caso vocês tentem, pode demorar. Olha aí, ó. Tipo, tá ligado? Olha o nível. 2 Mega na Mystical Sand. Grande, naturalmente, já deixaria ela muito forte. Aí tem aquele efeito dela, que ela vai ganhar 1.750. Pra cada Mystical Elf, a gente tem uma, né? A Malandra ficou com 4.850 atacando 3 vezes. Meu Deus. Véi, isso aí é muito apelão, cara. É... Nossa Senhora, velho. É muita apelação, mano. Então, a gente coloca a Gêmeo Elf aqui. Certo? E ataca 3 vezes aqui com ela. Soldado do Lustro Negro. Massa, né? E aqui, só com 2 ataques aqui. Nossa, eu não vou nem usar o terceiro coisa, né? Usar o ataque ali diferente. E já era. É muito forte. Mano, esse deck é muito apelão, cara. É muito. Ele quebra muito o jogo. Esse e o deck do Flammy lá, do Cachorrão de Fogo. Esse efeito tá muito OP, cara. Muito OP. Então, a gente aproveita, né? A gente não é bobo, né? Então, é isso. Vamos ver se a gente ganhou alguma coisa. Aí, ó. Aquele vermelhão. Nossa, já foi bem útil, né? Ano passado, aí, pra fazer o deck da galinha. E ele... Ele era essencial, né? Vamos ver como é que vai desenrolar. Esse Bang aqui contra o Kepura. Mano, a mão veio da hora, até. Talvez eu não devesse fazer isso? Talvez. Talvez eu deveria só ter colocado o raio. Que eu deveria... Acho que eu deveria ter feito isso, né? Depois fazia ela e o Tabajara, né? Mas deu bom. Deu bom. Deu bom. Deu bom. Nossa Senhora. Mano. É o que eu digo, né? Esse deck é muito forte. Nem tá completo, né? Ó, o Metal Albi Dragon. Nem tá... Tá incompletasso, na real, né? Porque faltam ainda duas... É, Mystical Elf. Quando eu conseguir duas Mystical Elf... Ah, aí vai ficar lindo, né? Nossa Senhora. Aí ela vai ficar muito, muito, muito OP. Então a gente, ó... Ó, ganhou do Anubis no vídeo passado. Ganhou do Kepura agora. E agora a gente vai lá atrás do... Do Labyrinth Mage e do Seto 2. Já aproveitando que vai começar a quest aqui da Tiana. Eu já quero agradecer pelo feedback do vídeo de ontem. Segunda-feira. Na verdade, o vídeo de hoje, né? Porque eu tô gravando hoje na segunda. E o vídeo que eu lancei foi na segunda. Então eu quero agradecer o feedback da nova série que a gente tá fazendo aí. Do Yu-Gi-Oh! Take Force 1. Totalmente traduzido. Cara, esse jogo nostálgico demais. Pra quem aí é macaco velho aí. E jogava lá 300 anos atrás no Play 2. Então tem uma nostalgia demais. Do anime também, né? Yu-Gi-Oh! J'shi. Na época que passava na TV Globinho. Esse Paranauê todo. Cara, é um jogo muito da hora, velho. Um jogo muito da hora. E... Era o gatilho que eu precisava. Era um mod assim, diferentão. Com traduzido. E não deu outra, né? Trouxe pro canal o apoio do primeiro vídeo. Foi da hora. Eu espero que o pessoal abrace a série. Pra me trazer mais. O pessoal ficou um pouco com receio que eu ia largar essa daqui. Pra trazer aquilo lá. Mas não, cara. Continua normal, velho. Aqui, quando acabar essa série aqui. A gente começa um outro mod de Form Memories. Daquele jeito, cara. Aqui as séries não param, velho. Aqui. Esse é o carro forte. Esse que fez o canal crescer. Então eu não vou largar o barco. Saca? E aqui eu acho que deu ruim, hein? Então... Eu só queria agradecer e... Porra, espero muito que a galera abrace. Saca? Pra mim poder trazer. E quem sabe, velho. A série vingando muito. Trazer um Tag Force 2. Que também tem totalmente traduzido. Um Tag Force 3 no futuro. Quem sabe, né, cara? Tomara. O jogo é bem legal, cara. Bem legal mesmo. Recomendo você jogar também junto com a série. Intercalando aí com os mods de Yu-Gi-Oh! Pra não ficar também só aqui no Farm. É bom jogar umas outras paradas e tal. E tem, cara... Yu-Gi-Oh! Mano, vai ter um universo gigante, tá ligado? Tem muita opção. E aqui, mano... Eu me vou dar essa última cartada aqui. Mas acho que morreu. Começamos já daquele jeito. Ei, lasqueira. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Cara, se eu tivesse outra Mystical Elf. Eu tinha ganho. Mas como eu não tenho... Ai. Tchau, tchau. Feliz Natal. Aqui já... O GG já fez a minha rosca. Cara, o Bob E.L. ainda usou outro... Cara, será que ele usou 3 GG? Nunca saberei, né? Porque aquela carta ali vai ficar virada pra baixo. Tem dessas, né, cara? Tem dessas. O ideal é... Cara, o ideal era ter duas Mystical Elf. Eu vou dizer, cara, que eu até preferia que tivesse pego outra Mystical Elf no lugar da Mystical Sand. Pra ser sincero. Porque daí a gente continuaria fazendo a fusão dela e ela ficaria mais forte. Porque eu teria mais uma. Ah, mas como é Probe... É foda, né? Probe 2 aí é... O bom que é em Poe, né, cara? Então... Não é um negócio que, tipo, vai te deixar muito irritado como um tech. Ah, mano, se isso aqui fosse em tech... Tipo, como é lá na mana, tá ligado? Lá na mana. É... Tech Probe 2. Nem se apresenta, né, bicho? Tá maluco. Então, vamos lá, vamos tentar de novo. Se eu perder... Aí a gente bota o Fast, né? Mas eu acho que agora vai dar certo. O negócio é que... O puzzle, né? É do Fab Memories 1? É do 2? Eu não sei, né? Eu só sei que agora o Tabajara vai cantar. Mano, isso aqui... Mano, essa tática... Nossa senhora. Olha isso. Olha o que vai acontecer. Dragão Caveira Negra já vai chegar assolando, né? E aí tá, beleza. Usamos a explosão do Kevinho. Agora, ó. Só vinha... Opa, não, não. Aqui, ó. Aqui. E aqui. Na real, não precisava nem de equipe. Cara, como é apelão isso aqui, velho. Nossa. Ó. 1. 2. 3. Esquece. Agora a gente vai ver qual é o puzzle. Mas eu acho que é do Fab Memories 1, né? Vamos ver. Ó. Right. Right. Left. Direita, direita, esquerda, direita. Muito bem. Ainda bem. Ainda bem que é isso aí pra gente não voltar a duelar com ele. Agora. Agora que fica complicado, né? Porque é o Ceto 2. E parece que o Ceto 2 já fica solando no Supremo Dragão Branco com o Megamorph, né? Ou com o Sabatiel, ou o Hiryoko. E o Beoud, né? Ataca três vezes, né? Eita. Bleula, né? Então a gente, cara. Tomara que venha a mão. Tomara que venha a mão. De preferência com a explosão do Kevinho. Vamos ver. Cara, olha o que eu vou dizer lá em casa, né, mano? Meu Deus. Coração das cartas aqui. Aí ele bota um cara imune a trap. Já pensou? Olha aí. Olha o nível, ó. Supremo. Com a Dragon Fang. Que aumenta a 700. Atacando três vezes. Mas não é imune a trap, né? Só lamento. Female. Rock. Dois equipes pra sand. Nem precisava, né? Só tô botando de abobado. E já era, né, mano? Cara, a gente podia ganhar a Mítica Wealth nesse duelo, né? Nossa, isso ia ser muito bom, né? Vamos lá. Cara, eu vou até ir pro lado, tá ligado? Pra ver as cartinhas. Vamos lá. Vai que apareça o nome ali, ó. Mítica Wealth. Ó, aquela Megami. Esse palo tem até efeito, né? Eu acho que vale a pena botar, talvez. Não sei. Não. Não veio. Cara, tá nisso. Pelo menos a gente liberou, tá ligado? O mais importante era isso. Liberar ele. Aí vem o Joey. Agora a gente... Já que a gente resgatou, né? A gente fez a quest aí. Por que tá aparecendo a foto da mana, tá ligado? Foi a mana que foi sequestrada nesse mod aqui? Tá, mas que seja, né? Aqui a gente vai, salva. E eu não vou liberar mais High Mage, né? Agora a gente vai ficar fazendo um farm no Ceto. Porque eu quero ver se eu pego pelo menos um em vídeo, tá ligado? Já que é uma Probe alta. Então a gente espera que sim, né? Cadê aqui, ó? Ceto 2. A gente vem. Bota aqui. Aumenta. Tira. Tira o som, né? Maravilha. Aí, ó. Essa malandra. Aumenta 500 pontos de todos os monstros. Tipo, luz em campo. Massa, massa. Massa, mas nem vou botar, velho. Nossa. Mano, era só ter vindo um ascend. Só ter vindo um ascend. Ah, velho. Aí, ó. Perdei, mano. Nesse nível, tá? Nesse nível. Se a mão não vem boa... Ah, mano. Olha isso. Se a mão não vem boa... Cara, o bom que às vezes buga, vocês viram? Porque ele era pra ter vencido o duelo pelo efeito. Um ataque destrave um monstro. E dois ataques direto me derrotariam. Na real, que aqui, mano. O esquema é vir a explosão do Kevin, né? Se vem, a gente vence. Porque, ó. Aqui. Um. Dois. Três. Tá? Beleza? Então, tipo... Ó, veio de novo essa carta. Mas eu quero... Ah, mas se vir a Mishical Elf, eu vou ficar meio puto. Eu quero a Mish... Não. Se vir a Mishical Elf, eu vou ficar contente. Eu vou ficar puto se ficar a Mishical Sand. Porque ela é limitada, né? Só pode duas. E a gente já formou duas, tá ligado? Então, a gente vem aqui. Na real... Não, isso aqui é meio suicídio, né? É. Não deveria ter feito isso. Na real, que... Aí, ó. Lindo, cara. Na real, que... Tipo, já vai aparecer quando a gente... Se a gente conseguir... Nossa, essa Megami vem toda hora. Aí, ó. Mishical Elf. Porque como ela é a carta 2, então... O bagulho já... Já aparece ali, tá ligado? Olha que delícia. Nossa Senhora. Ó. Eita, lasqueira. Pera aí. Aqui. Aqui. Cara, agora a Cindy vai ficar ainda mais top, né? Então é o seguinte. A gente tira... Acho que eu vou tirar uma... Uma female, né? Vamos, vamos tirar uma aqui. Bota ela. Show de bola. Volta a Speed. Tira, né? Pra não ficar feio ali. E... Será que ela já... Não, não, não. Vamos fazer assim, ó. Vamos chutar. É, o foda é que... Nossa. O Supremo tá muito apelado. Aqui, ó. Ótimo. Nossa, mano. Eita, lasqueira. Olha, mano. Ele... Se a mão não vir boa, no primeiro turno já era. Aí, ó. Boa. É isso aqui, cara. É isso aqui. Nossa. Cara, ainda bem que o Obelisk ainda pega na trap, né? Então tá aí, ó. 3 e 100, cara. Ela ganhou 1.400. É isso? Não. 1.500. Nossa. O cara tá... O cara tá bom de matemática. E, ó. Passa Megami aqui, vem toda hora, né? Aqui, ó. Ah, ali, ó. Já veio... Hum, não. Pera aí. Primeiro vamos fazer. Vamos ativar. Isso. Isso. E isso. Muito bom, cara. Muito bom. Só quero saber de outra Mystical Elf aqui, né? Pô, pra fechar o vídeo assim, ó. Topzera do rolê. Vamos ver aqui. Vamos chutar isso aqui. Eita. Pelo. Nossa. Olha o nível, né? Aqui. Será que isso aqui já dá mais... É mais forte que o Supremo? É. Eita. Bota... Cara, é mais forte até que o... DMK. Olha o nível, mano. Cara, era... Nossa, mano. Olha, ó. Três. É que eu digo, tá ligado? Tipo, vale muito mais a pena a gente... A gente... Fazer, tipo, uns 100, 200 no máximo ali na Tiana pra pegar a Mystical Sand pra adiantar pelo menos uma Mystical Elf e deixar pra pegar aqui no Seto 2, tá ligado? Tipo, é hard por causa do Supremo ali. Mas com essa tática Tabajara aqui, velho, da explosão e com ela, tipo, é auto-win praticamente, tá ligado? Tipo, é só ter o bagulho certinho ali, velho. Então, eu, no meu modo de ver, vale muito mais a pena... Vamos tirar um Rock aqui, né? Vale muito mais a pena tu manter, tá ligado? Fazer só um farm de leve na Tiana, só pra tu pegar o básico do básico pra vir no Seto e farmar nele. Porque, porra, é Probe 30, tá ligado? É muito fácil. Tipo, porra, tu vai fazer pouquíssimo duelo, você vai pegar. Isso aí tá na cara. Beleza, e olha isso. Ainda mais se tu já fez o farm da Mega no Yensh. 5.850. Esquece. Isso aqui a gente zera, tá ligado? Muito forte, mano. Nossa Senhora, velho. E o Abobado vai e mete uma Mega ainda. Olha o... Ai, como é gostoso. Arrombar o Seto 2, né? Nossa Senhora, velho. É, mano. É. Cara, massa demais, velho. Massa demais. A gente poderia ainda no Pegasus pegar o Castelo Brilhante. Mas, cara, sei lá. Eu acho que eu não vejo tanta necessidade. Eu ia até que Probe 8. Eu acho que se pá, eu vou pegar pelo menos um, tá ligado? Mas não vou ficar atrás de trio, não. Cara, eu não tô com muito saco pra ficar tecando aqui. Até porque depois eu vou ter que ir nessa lixa aqui, ó. Essa desgraça aqui, ó. Do Yami Yugi. Pra pegar o Horácio. E ele é Probe 1, cara. Tech. É muito, muito hard. Isso aqui, massa. Que vai me tirar muitos anos de vida. Certeza que vai ser muito Tech aqui. Espero que não, não é? Espero que dá aquela cagada de sobrinho mesmo. 15 duelinhos vindo daquele jeito, tá ligado? Menos de 100. Mas é difícil. Probe 1, Tech. Bah, Afonso e Daniel. Vocês estão de sacanagem comigo, cara. Deia ser Probe 2. Tranquilo, tá ligado? Probe 4 até. Bah, Tech é foda, mano. Mas, olha. Quantos duelos ele fez? 10? 7 duelos, cara. Mano, tranquilaço pegar elas aqui. Façam o básico aqui. Só pra não vir tão fraco aqui. E já era, meus queridos. Ó. Tudo certo, mano. Nossa, o deck tá muito bom. Meu Deus. Próximo vídeo. Eu quero ver se pego pelo menos um castelo, né? Não sei. Quer dizer, eu acho que é Probe 8 pelo menos, né? Eu acho que eu tinha visto Probe 8. Depois eu vou até confirmar. E aqui, eu acho que se pá, eu vou atrás do Togex. Pra gente mesclar Mystical Sand e o Flamengo e o Cérebros. Pra ficar os dois bem OP. Pra fazer o deck. Pra ir no próximo vídeo, tá ligado? Passar o carro. Ganhar de todos os High Mages. E aí, deixar só pro próximo vídeo. A gente zerar já com esse deck supremo, tá ligado? Talvez depois ir atrás do Horácio. Fazer uns techzinhos, né? Não sei. Vamos ver como é que vai ficar o meu tempo, né? A agenda é bem apertada agora. Porque é vídeo aqui do Yu-Gi-Oh! Fab Memorance. É vídeo do Yu-Gi-Oh! GX. É vídeo de Pokémon lá no meu canal secundário. Que tá indo bem pra caramba, cara. Tô feliz pra caralho. Lá a galera tá abraçando. E, mano, é isso, galera. Eu espero muito que tenham gostado do vídeo. Comentem aí. Se vocês não são inscritos, se inscrevam. Likezão pra fortalecer. E, cara, a série não para, viu? A série vai até o fim. Quando a gente encerrar essa mesmo, a gente parte pro outro Forb Memories. O Yu-Gi-Oh! GX Take Force não altera em nada aqui. Na real, se vocês gostam tanto do canal, cara, é mais vídeo pra vocês assistirem, tá ligado? Porque a tendência é ser vídeo todo dia, praticamente. Com essas duas séries mesclando. Beleza, galera? Então é isso. Muito obrigado pelo apoio. Tamo junto. Valeu. Falou. Anoche.